Eu sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar O amo supera tudo Preciso do seu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Quem sabe canta junto No frio da madrugada já soou meu corpo Nessa cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida pede a razão Essa marcha Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa No frio da madrugada já soou meu corpo Nessa cidade quase fiquei louco Saudade é fogo e vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida pede a razão